Começa agora o programa Hildon Marques 40. Imperatriz do povo de novo. Hildon saiu do sertão da Paraíba ainda criança no pau de arara. Foi para Anápolis e começou cedo a trabalhar. Adolescente, botou o pé na estrada atrás de oportunidades. Rodou por esse Brasilzão e escolheu Imperatriz. Aqui fincou raízes e construiu sua vida com trabalho, verdade e respeito pelas pessoas. A história de Hildon é a história dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa gente. Um povo que luta e vence. A primeira candidatura minha para prefeito falaram isso. Que eu era inelegível. Ganhei e tomei posse. A outra também, inelegível, ganhei e tomei posse. Agora para deputado federal que eu era inelegível. Aí não ganhei, porque com esse negócio de inelegível atrapalhou a minha eleição. Mas recebi o diploma de suplente de deputado. O meu titular afastou, eu assumi como deputado. E agora a história é a mesma. Por que que não usa outro argumento? Por que que não diz que eu sou incompetente? Por que que não diz que eu sou ineficiente? Por que que não diz que eu não honro minha palavra? Isso eles não têm coragem de dizer. Se o povo quiser votar em mim e votarem, eu tomo posse. Com certeza que eu tomo posse. Nos quatro cantos da cidade é a manchete. Um sentimento nos invade o coração. Tá na TV, rádio, jornal e internet. Imperatriz tá com saudade do Ildão. O povo tá, é com saudade do Ildão. Agora pegou. Porque agora é Imperatriz de novo na mão do povo. Saudade do Ildão. Quarenta, eu voto de coração. O povo tá, é com saudade do Ildão. Tá na TV, rádio, jornal e o povo tá, é com saudade do Ildão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.